Olá galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais uma música passo a passo, trouxe aqui ó, quatro furos dessa vez, quatro não, seis no caso, que são quatro na frente e dois atrás, e eu trouxe essa música pra Flota Doce também, trouxe pra Flota Doce, e eu também trouxe pra Ocarina, e Flota Doce é o Carina de doze furos, então se você quer ver na de doze furos, você vê aqui em cima, ah Jack, mas eu já vi a de doze furos e é as mesmas notas, sim, são as mesmas notas, por quê? Tá na mesma afinação, o que que vai mudar? Apenas a posição dos dedos, que a opção seja não doze, e também, por quê? Tem gente que não abre o vídeo de doze furos, se quer ver dessa, então eu vou trazer pra todas as ocarinas, se você já viu de doze furos e não quer ver esse vídeo, não tem problema, mas se você tem essa Ocarina aqui, seis furos, e quer aprender, quer tocar, é só continuar no vídeo. Bom pessoal, de antemão eu vou falar pra vocês, se você gosta aqui do meu trabalho, dos vídeos que eu trago pra vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera pra dar uma força aqui no canal, mas se não quiser também não tem nenhum problema, é só continuar vendo os vídeos aí, que já é o bastante, já tá dando a grande força. Bom, vamos lá, eu vou cantar o Lá primeiro, depois a gente vai tocar, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a primeira parte aqui, vamos fazer a primeira parte aqui, ó. Si, lá, mi, lá, dó, ré, lá, dó, si, dó, si, sol, li, ré. Vamos lá, vamos fazer nessa daqui, como que fica? Ó. Bom pessoal, eu já tinha esquecido de falar primeiro da música, né? É a música triste do Naruto, todo mundo conhece por musiquinha triste, Sadness and Sorrow, não sei pronunciar em inglês, mas é isso, essa foi a primeira parte. Ah Jack, mas como assim? Aqui em cima tá ensinando cada nota por nota, Você aprende, se não souber ainda, e coloca em prática, é simples, ó. Si, la, mi, lá, dó, ré, lá, dó, si, dó, si, sol, mi, ré. A gente já fez isso agora. Aí agora a gente vem pra essa parte aqui, ó. Si, la, mi, lá, dó, ré, lá, dó, si, dó, si, sol, lá. Como que isso vai ficar? Beleza? Fez aí, não sabe as notas, não esquece, vem aqui em cima no card que tem as notas, passo a passo, sustenidas, bemol, tudo completo dessa eucarina aqui. Aí agora a gente vem pra essas duas partes aqui, ó. Lá, si, dó, ré, dó, si, sol, lá, lá, si, dó, ré, dó, si, mi, mi, ré. Vamos fazer essas duas partes. Beleza? Aí agora vamos pras duas partes finais. Lá, si, dó, ré, dó, si, sol, lá, lá, si, dó, ré, dó, si, mi, sol, lá. Vamos nessa. Tem gente que gosta de usar o mi grave aqui, eu gosto de usar o mi agudo, mas vai da sua preferência, ó. Finalzinho aqui, tá? Essas duas. Bom, pessoal, essa foi a música completa, a musiquinha triste do Naruto. Se você quer aprender na de 12 furos, tem aqui em cima. Se você quiser aprender também na flauta de Itze, que eu vou trazer também, tá aqui em cima. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente, se você gosta do trabalho, gosta do que eu faço aqui, tem alguma dica, precisa de alguma música, quer alguma dica. Ah, o dia que traz tal música, vem aqui embaixo, deixa o seu comentário. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, compartilha com a galera e tamo junto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem na paz e que a música esteja sempre com vocês. Fiquem na paz e que a música esteja sempre com vocês.